E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Banda Galera, tô aqui, vou mostrar pra vocês um Overwatch Muito bom, tá? Eu gostei bastante, vou mostrar aqui os heróis pra vocês Eu não conheço os heróis do Overwatch de PC Então, são alguns Ó, vou mostrar aqui os heróis, tá? Eu vou mostrar, assim vai demorar muito, velho, vou mostrar pras imagens, vai dar pra você E eu também tô com, metade está ruim Então, vai demorar muito, ó Tem essa mina aqui, que é da cobra Essa primeira mina aqui é da cobra Essa aqui Esse cara aqui tem uma torreta É um Megazord É um maluco de escudo que nem o Capitão América Tem esse maluco aqui que tem um robô Ele parece muito uma minionzinha lá que tem do Overwatch Tem um robô também Que ela sai do robô, ela entra no robô Esse maluquinho aqui é da cobra O maluco do arco Ah, esse aqui eu mostrei pra vocês Tem pistola, essa aqui eu não sei É um doidão Esse bicho aqui eu não sei É o Nosferatus Ele fica invisível Essa mina aqui eu não sei Não sei Ele é da cara da carta Que ele cura, tá dando Esse maluco que eu não sei Mina da Sniper Suporte Que te ajuda Panda Esse maluco que eu não sei Aí tem esse daí também, ó Ninja Mina do Gelo Esse aqui eu não sei A mina que tem uma pistola Que parece um cara lá do Overwatch Um tanque que tem aquele mesmo escudo E um maluco que voa Acabou, galera Esse aí são os personagens Mostra aqui uma partida pra vocês Uma partida normal Se minha internet ajudar Aê Agora eu não quero iniciar, vai Aê Tem também esses grifos aqui Eu jogo de grifos Como eu tô com lag Eu tô com Minha internet tá lenta Vai demorar pra aparecer Nem sei se vai dar pra jogar Espero que sim É, vai dar pra mostrar não, véi Mas aqui tem dois, tá Aqui tem dois Eita, achou a partida Só faltava eu Vambora Eu vou Não sei qual que vocês Queiram ver, né Não percebam que Cada peito tem um Uma gravidade Eu vou com ela aqui, vai Com ela Eu fui com o outro Aleatório Nada a ver Eu troco no Antes de iniciar a partida Pra mostrar pra vocês Os personagens Acho que dá pra mostrar Uns quatro Vou mostrar Esse maluco aqui Que ele parece ser aquele Aquele BR Lá do Do Overwatch Ó meu bagulho ali Ó A arma dele dá É, eu tô com um lag Horrível, galera Olha Caraca, matei Tudo parado Pra mim Caraca, ó Tô me ganhando, galera Quando eu morrer E aí, galera Eu E você aqui, galera Tô matando tudo, rapaz Quente 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 Mano Mano Eu tô muito lagado Olha Olha, galera Olha, velho Eu tô muito lagado Olha Olha, onde eu já tô Eu não morro Eu não morro, galera Eu queria mostrar os outros heróis Aí, morri Vou mostrar agora Eu vou mostrar Não, eu já tô Ela aqui, ó Eu vou mostrar ela pra vocês Eu gosto dela Ela é bem divertida de jogar Agora o que eu fiz Agora o que eu fiz é, velho Vou ir Agora o que eu fiz Agora o que eu fiz Agora o que eu fiz Agora o que a gente tava perdendo Ou sei lá, vai Agora o que eu fiz Olha, eu não sei Vou rir Vou mostrar o outro agora Pra vocês também Já aproveitar Ele aqui, ó Esse cara é da lança Vou mostrar o máximo Que eu puder aqui Nessa partida Ele é bem forte, velho Os ataques dele É bem forte Porém é difícil De acertar, velho Porque Tem aquele trajeto Da lança Até chegar nos Nos inimigos Nos inimigos Ele tem um dash Aí, ó Olha o dash Vê, ele mata bem rápido Vê, ele mata bem rápido, galera A gente não pode deixar eles avançar Não sabia que era isso Querer Essa paradinha aqui Vê, ele mata bem rápido Essa é a ult dele, galera Olha o que ele faz Aí fica com aquela lança Com duas lanças E mete a porrada Estou errando muito Estou errando muito Acorda aí Travou Eu ia sair Mas o cara me matou Vai Vou pegar o terói Aqui pra vocês Essa menina aqui Também é bem Bastante apelona Eu gosto dela Nossa Essa partida aqui Vai ser Mostrando os heróis Do overwatch Olha o tantinho Que eles avançaram Nossa E ele só tem um minuto Agora Como eu gosto dela Olha Como eu gosto dela Você não tem como Enfrentar A menina do gelo Era muito forte Deu maluco Ele está na base Na base deles Olha isso A gente está na base A gente está na base deles Ganhamos Os cara Tinha nem como sair Da lá da barra Então é isso aí Se vocês curtiram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Esse aqui é o overwatch Mobile Falou E até a próxima E até a próxima